Oi, pessoal! Eu sou a Tereza Poester, eu fui professora de desenho do Instituto de Artes, inclusive algum de vocês me conhecem. Eu estou fazendo uma exposição agora lá na URGS, chamada Até Que Menos Dedo Sangue, do projeto Percurso do Artista, que previu uma série de atividades, workshops, que nós vamos continuar fazendo virtualmente. Então, nada melhor do que desenhar nesse período de quarentena. Fiquem em casa, desenhem, que eu vou passar uma série de exercícios sextas-feiras. Sempre sextas-feiras eu posto no meu Instagram, no meu link, no meu Facebook, nas redes e também da Divisão Cultural. Até lá!